E aí, Kpopers e Dorameiras de Plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, com o reaction do Ice One, vocês me pediram, então aqui estou, tá bom? Desculpem o atraso, como eu já expliquei no vídeo do Gyu, eu acabei me machucando, por isso que eu atrasei os vídeos. Mas estou aqui, então vamos ver, tá bom? E aí eu comento. E bora lá. E foi. Ok, escadas. Ok, bem característico. Eita! Ok. Ai, gente, ela é tão fofa. Nossa, ela está linda. Ela está real linda. Ai, Hitomi. Eu tenho um amor pela Hitomi. Chaewon, Eunbi e Hitomi. Não que eu não goste das outras, mas vocês entenderam. Ai, Eunbi. Nossa, ela estava loira, eu não tinha percebido. Ok. E ela está linda. Help. Ok. A Sakura com esse cabelo rosa. E a Chaewon de preto. Gente, ela fica linda com o cabelo preto. Ok. Nossa, a construção dessa música está muito boa. Nossa, a construção dessa música está muito boa. Ok. Esse... No fundo, está muito gostoso. Gente, ela está linda. Esse comeback, ela se superou na beleza. E olha se ela nem é minha baia. Ai, Chaewon. Ai, Chaewon. Ai, Chaewon. Gente, a Eunbi está linda também. Olha isso. A girl está muito linda. Todas estão lindas, né? Está difícil. O que é isso? Aí, rainha! Gosto? Ok, eu curti. Eu arrisco a dizer que essa vai se tornar a minha música mais escutada do Ice One. Porque eu realmente gostei da música, me surpreendeu pra caramba. E as meninas estão todas lindas, gente. Não tem uma que tá, tipo, com o cabelo ruim ou, sei lá, o visual estranho, sabe? Estão todas muito lindas. Enfim, é isso. Deixem seu like, se inscrevam aí no canal e a gente se vê, tá bom? Beijo!